E a Isabelense, vitória do Tuna por 3 a 1. Mais um pênalti. E Sanalto faz o primeiro gol do Tuna Luso, Tuna 1 a 0. O empate da Isabelense surgiu neste pênalti. Você viu o lance aí? Quem vai bater é Thiago. Tudo igual, Tuna Luso 1, Isabelense também 1. E aí a Tuna começou a deslanchar. A Geu fez o segundo gol. Lance complicadíssimo e bola no fundo da rede. E tudo começou no escanteio. Tuna 2 a 1. Jaime fez o terceiro e último gol do jogo. Final, Tuna Luso 3, Isabelense 1. A galera.